Após a separação de Paulinha Abelha, alguns anos atrás, Marlos Vianna engatou um relacionamento que lhe gerou fruto, o pequeno Heitor. O cantor sempre que pode está presente na vida do filho, que mora com a mãe em Maceió, e Marlos, por conta do seu trabalho, reside em Aracaju. Vira e mexe, tem fotos e vídeos super fofos do pai com o pequeno Herdeiro. Vamos viajar até onde o sol possa nos levar. Que lindo, hein? Vamos viajar. Até onde o sol possa nos levar. Mais recentemente, a mãe do filho de Marlos foi acusada por uma seguidora de não deixar o cantor ver o filho. A seguidora questionou. Marlos, seu menino é muito lindo, já que você perde a infância dele porque a mãe não deixa você pegar ele. Tenha um com sua esposa, só assim para você aproveitar um filho. É sagrado. Stephanie, mãe de Heitor, não gostou nada da publicação da seguidora e respondeu. Deixa eu te explicar uma coisa, querida. Marlos não perde a infância do filho. Moramos em estados diferentes e quando ele vem para cá, quem tem que ficar com o filho é ele e não terceiros. Essa decisão foi tomada por mim e por ele antes do nosso filho nascer. Então, fecha a boquinha para não falar merda que está feio. Você é muito forte, viu? Isso é uma mensagem de paz, né Marlos? Stephanie ainda compartilhou o post junto com sua resposta em seu story dizendo. Espero que fique bem claro para quem tem o mesmo pensamento ridículo. Então, cara, é... Marlos Viana não chegou a se pronunciar sobre as declarações da seguidora e da mãe do seu filho, a Stephanie. Fica a pergunta, né? Até que ponto os seguidores e fãs podem opinar sobre a vida pessoal de seus ídolos, hein? O que você acha? Comenta aqui embaixo. E o show em Macaúbas na Bahia da Banda Calcinha Preta foi daquele jeito. Ainda teve uma senhorinha de 89 anos que abrilhantou ainda mais a festa. Só teve um probleminha. Não teve Daniel Dial. Confira os melhores momentos. Sobe no palco e recebe esse carinho. É por isso, sem dúvida nenhuma, o Brasil inteiro já comenta que aqui é o maior São João da Bahia. Cantaram tudo, ajudou a gente a cantar. Eu rouco, eu me rouco, Paulinho também, todo mundo cantava. Olha, ainda tivemos aí daquela ajuda aí. Obrigada, obrigada, Cassinha Preta. Que no ano que vem, se Deus quiser, vocês estão aqui de novo. Carimbou o passaporte! Carimbou o passaporte! Muito obrigado pela presença de vocês do São João, que deixou o São João da gente em alto nível. A gente agradece a vocês. Mais uma vez, ao prefeito Amelinho, muito obrigada pelo convite. E como a nossa amiguinha falou, obrigada pelo convite e o ano que vem a gente está aqui de volta. Ano que vem, no maior São João da Bahia, aqui em Macaúba. Venha para ele terminar, venha para ele terminar. O pessoal das ondas-vuralas aqui de Macaúba, ninguém veio aqui em dia nenhum e hoje está todo mundo aqui. Sabe por quê? Porque calcinha preta não desbota, meu irmão. Já fui. Calcinha preta. Sabe, às vezes não consigo compreender O que me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Sabe, às vezes não consigo compreender Onde então sim eu vou Onde então sim eu vou Onde então sim eu vou Eu vou, eu vou Onde então sim eu vou Onde então sim eu vou Onde então sim eu vou Eu vou, eu vou Obrigado gente Deus abençoe cada um de vocês Obrigado meu prefeito Melinho Minha primeira dama Ele Meu secretário de cultura Davi E a cada um de vocês Que faz o maior São João da Bahia Quem gostou do chão da calcinha preta Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Cada um é tchau Tchau Toda honra e toda glória Do Senhor Jesus Que assim seja Amém pra sempre Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Compartilha se gostou e claro não esquece Aqui sempre sai primeiro Tchau 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 Tchau